Um amigo de Tik Tok, sou Pablo Criticas e hoje criticaremos a los portugueses Vese toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser saqueiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é de Jesus ou é a Marguerra? Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é de Jesus ou não é amor, é de Jesus ou não é amor Chata tá pegando fogo, é de Jesus ou não é amor, é de Jesus ou não é amor Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai ai ai, você me dá muito calor, a minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai 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 ai, você me dá muito calor, a minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai 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 ai, você me dá muito calor, a minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor